A Unicamp era no Cotuca, toda a administração da universidade, reitoria, secretaria-geral, na época era contabilidade, pessoal, material, que era parte de material, compras, almoxerifado, importação, contabilidade, funcionava tudo no prédio do Cotuca. Eu fui bem na prova de matemática, terei ideias de matemática, tudo e ele falou, eu acho que você é bom de contas, eu vou te mandar lá para o pessoal de compras, que a gente está precisando muito para cálculo de compras de material e tal. E eu fui para lá, para o pessoal de compras, lá tinha serviço até, bastante, principalmente no final de ano, porque a gente centralizava todas as compras da universidade, então chovia pedido. E não é como hoje em dia, que é pregão eletrônico para licitação, a gente tinha que datilografar todas as propostas, era um trabalho tremendo, a parte burocrática. Eu fiquei durante cinco anos na sessão de compras, a estrutura era diferente, a sessão de compras antigamente era como se fosse a área de suprimentos da DGA hoje, que engloba, acho que, aquisição, moxerifado e tudo mais. A estrutura na época de campeonato muito pequeno era bem menor, não tinha, a sessão de compras ainda não tinha, não tinha virado uma diretoria, depois virou uma diretoria, uma diretoria de material, diretoria de material englobava compras, moxerifado e importação. E lá na Barão do Itapura, eu trabalhava na sessão de compras, do lado da sessão de compras era a sessão de protocolo, e tinha uma funcionária da sessão de protocolos que era bibliotecária. E conversa com ela tudo, ela falou assim, que você não faz biblioteconomia, que é um curso bom, e eu sempre gostei de biblioteca, desde o tempo de colégio, eu gostava de estudar na biblioteca, no ambiente tranquilo. Entrei na Biblioteca Central em outubro de 73, estou lá até hoje, tudo. Eu até moro aqui, eu moro pertinho aqui, moro aqui no bairro, há 34 anos, minha vida é quase toda aqui, praticamente. Eu vivo isso aqui 24 horas por dia. Ninguém progride, ninguém avança, se não for pela educação, pelo ensino, pela pesquisa.